Muito bem, o objetivo desse pequeno tutorial é mostrar pra você com um programa simples como converter os seus vídeos tirados da máquina digital, da filmadora ou mesmo os baixados da internet, agora está em alta esses sites aí com esses blogs que oferecem links de filmes para download, só que às vezes o que acontece, você baixa um filme, às vezes até mesmo em avi e embora o seu dvd player, aquele dvd que você usa na sala, no quarto, no carro, enfim, ele tem a capacidade para ler os vídeos em avi, ou seja, Davex, às vezes não aceita esses vídeos que você baixa em avi, porque existem vários códex no formato de avi, então a solução realmente é você criar um dvd de vídeo no formato VOB, que é o mesmo vídeo que tem na locadora, que você vê nos camelôs para vender, enfim, criar um dvd desse, um dvd de vídeo desse, com os vídeos que você baixa na internet, do youtube, de sites por aí, que seus colegas mandam por e-mail, aqueles vídeos educativos, enfim, existem outras maneiras de fazer isso, eu vou mostrar que é uma maneira que eu utilizo e tenho certeza que vai atender a sua necessidade também, tá? Primeira coisa a fazer, a gente vai ter que entrar aqui no baixo aqui, né? Primeira coisa a fazer é baixar um bom pacote de codex, pra gente não ter problema na hora da conversão, recomendo fazer uma busca pelo calite, tá? Você pode pegar essa versão aqui de 14 megas, né? O calite codex pack full 7.2.0 e instala esse pacote de codex sem alterar nada durante a instalação, né? E depois vamos partir então pra conseguir os vídeos, né? Eu tenho aqui três exemplos, né? São vídeos curtinhos que eu baixei do, do youtube, eu tenho aqui um vídeozinho que fala sobre, sobre a vírgula, né? O qual eu recomendo aí ao pessoal que não sabe escrever aí no Yahoo Respostas, né? Às vezes você não entende o que o cara responde, fala, ó, você é, comece a seguir nesse tutorial que fala da vírgula. Eu tenho aqui, um outro vídeozinho que é um pequeno trailer do filme, ah, o último lance, né? E tem mais um outro aqui, que é um trailer de um, uma paródia, né? Dos personagens do Street Fighter. Muito bem, são três exemplos, né? Eu optei aqui por AVI e por RMVB, que são os vídeos mais comuns que você baixa aí da, 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 nesses blogs, né? Especializados em downloads de vídeo. E agora o próximo passo, é, 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 a saber quais são os programas que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o Inavi 9.0. Depois aí eu vou, ah, indicar aí, deve tá já aí, dá uma olhadinha aí, mas acho que já deve tá aí nas, 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 nos comentários do vídeo. Um link para um tutorial, ah, ilustrado, né? Que vai tirar outras dúvidas. É o mesmo tutorial desse vídeo, né? Só que tá ilustrado, tá? Deve ter algumas outras informações. E nós vamos usar o, o Inavi, depois eu vou disponibilizar esse link do tutorial. E dentro do tutorial tem um link aí pros, pros aplicativos, né? Que nós vamos utilizar aqui. Os que, inclusive, os que tiverem, eh, ser desbloqueados, já vão tá liberado com o serial e tudo mais, mas não fala pra ninguém, tá ok? A gente vai usar o Inavi, a gente vai usar o DVD Shrink, né? Pra criar um arquivo de imagem, né? Conforme a gente for fazendo o vídeo aqui, eu vou explicando pra você. Enquanto ele tá, eh, convertendo, eu vou explicando pra você o que nós vamos fazer. E também um copiador de DVD, um gravador de DVD, pode ser o Nero, o CD Burn XP, enfim, qualquer gravador de DVD que aceite o formato ISO, né? Qualquer gravador que se preze aceite esse formato. Primeira coisa que nós vamos fazer é inicializar aqui o, 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 o Inavi, né? O Inavi 9. Nós vamos selecionar aqui, DVD, obviamente. Vamos selecionar os três vídeos que nós vamos trabalhar, né? No nosso projeto. Um em AVI e dois deles em RMVB, tá? Aqui, você pode selecionar a sequência em que esses vídeos vão aparecer. Você pode ver que ele trocou tudo aqui, né? Esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Muita atenção nessa opção aqui, tá? Porque a opção, por default, ele vai juntar todos os vídeos e o seu DVD não vai ter capítulos, né? Você não vai conseguir selecionar por capítulos, não vai conseguir selecionar por filmes, tá? Então aqui você vai colocar um DVD, títulos separados, tá? Cada um dos seus títulos vai ter um link lá no menu do seu DVD, tá? Não vou entrar em opções avançadas, né? Vou usar aqui as opções por default, porque você depois vai trabalhar com o INAVI e vai adaptar aí essas opções Conforme for se familiarizando com o software, tá? Vou pedir para ele começar a conversão. Você vê que você já pode ver um preview aí da conversão, né? Lembrando que esses são arquivos pequenos, né? De um minuto e vinte, minuto e meio cada um, né? Nós estamos falando aí de arquivos de uma hora e vinte, uma hora e meia, né? Você não vai conseguir colocar seis, sete filmes num DVD, né? Pelo menos não com uma boa qualidade, tá? Nós estamos falando de um DVD cinco, tá? Que é esse DVD que você encontra aí em hipermercado, a um real, noventa e nove centavos, enfim E o tempo de conversão, obviamente, vai depender da sua máquina, do tamanho dos vídeos, de quantos vídeos você vai colocar no DVD, né? Eu já tive a experiência de colocar aí até uns três ou quatro filmes de uma hora e vinte, uma hora e meia num DVD Com uma resolução razoável, né? E esses seriados de quarenta, quarenta e cinco minutos, você pode colocar aí até... Dá para colocar até uns quatro ou cinco, tá? Como eu disse para você, vai depender muito da sua máquina, o tempo de conversão desses vídeos, né? Processador, memória, enfim... Os vídeos já foram convertidos, tá? Eu salvei ele numa pasta que eu chamei de projeto Nós podemos fechar aqui o... O Inav, tá? Tá aqui convertido na pasta de projeto Como você pode ver, eu tenho um arquivinho aqui, um diretório DVD 011, né? Que é o que quem criou foi o próprio Inav Aqui eu tenho duas pastas, na pasta áudio, pfff, não tem nada Na pasta vídeo tem aí cada arquivo com a sua configuração, né? A gente pode testar aqui como é que ficou, por exemplo, o... O menu, né? Esse aqui é o menuzinho, qual vai ser o menuzinho do nosso projeto Pode perceber que todos os arquivos de vídeo foram transformados em VOB, né? Que esses são os formatos de vídeo de DVD, né? Você tem vários formatos, rmvb, avi, asf, wmv, enfim... O formato de vídeo, né? DVD, padrão, é o formato VOB Tá? Então eles foram criados com o formato VOB Vamos ver como é que ficou os outros vídeos Eles vão ficar bem grandes, né? Na resolução... A vírgula pode ser uma pausa, ou não O primeiro vídeo foi convertido Um minutinho, vamos ver o segundo vídeo Aí, ficou legalzinho também Deixa eu diminuir um pouco aqui Pra enquadrar E o final aí, o terceiro vídeozinho Agora nós vamos usar um aplicativo Chamado DVD Shrink O objetivo principal desse aplicativo Ele se destina principalmente A pegar um vídeo de locadora Tá? E fazer um backup Então os vídeos de locadora as vezes vem, como são originais Eles vem criptografados Eles tem aí em torno de 8GB, né? De informação, porque tem Making Off, tem vários áudios Tem clipes de outros trailers, de outros filmes, enfim... Então ele consegue cortar todas essas opções É um ótimo aplicativo pra você usar pra isso Mas no nosso interesse aqui Ele vai servir apenas pra gente criar uma imagem, né? O que que é uma imagem? Nós vamos criar um... O que acontece? Nós vamos criar aqui Um... Uma imagem, ou seja Nós vamos unir todos os arquivos Desse nosso projeto No único arquivo Chamado o arquivo Com extensão ISO, né? E essa extensão e esse arquivo É que vai ser gravado por qualquer copiador Qualquer gravador de CD, de DVD Vai ser gravado no DVD Essa imagem ISO, tá? Vamos ver então como é que funciona A primeira coisa é abrir o... O nosso projeto Tá aqui, DVD, né? Assim que a gente abriu Ele vai... Escanear todo o projeto Pra saber quais são os... Os filmes que estão gravados, né? Os vídeos que estão gravados A gente já pode ver aqui O pequeno menuzinho Que vai ser criado Com o nosso projeto Aliás, que já foi criado O nosso projeto O próprio Inave criou Nós podemos ver aqui O primeiro título O segundo E o terceiro título Que são exatamente os... Os nossos... Filmes, né? Nós vamos selecionar aqui Criar imagem ISO, tá? Conforme eu já... 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 Especifiquei Selecionar aqui um lugar pra gravar Eu vou selecionar pra pra área de trabalho Pra facilitar aqui, né? E aquele... Nesse projeto especificado São três vídeos pequenininhos Eles... Vão ocupar em torno de 75 MB, tá? Você vê? Esses videozinhos tem em torno aí De sete, oito MB cada um E transformados pra VOB Ficarem 75 MB Então através daí Dá pra você ter uma ideia De quanto você vai usar Quando você converter um vídeo aí De... De uma hora e meia Duas horas, enfim Tá? E quanto vai caber no seu DVD, tá? Então nós vamos criar Esse arquivo de imagem Ele já tá... Encodando, né? Criando... Montando o arquivo de imagem Ele tá aqui, ó Tá sendo montado Tá? Pronto! Podemos fechar o aplicativo Tá? Tá aqui nosso projeto Então... Todos esses vídeos Eles foram passados pra... Todos esses três vídeos, né? Foram passados Passa a pasta de projeto em VOB E depois O DVD Shrink Montou essa imagem pra gente Essa imagem É um arquivo Que vai ser reconhecido Pelo copiador de CD, né? Pelo gravador de CD Pode ser o Nero Ou o DVD XBurn, enfim... Não vou seguir esse processo agora Porque não tem novidade, né? Basta selecionar e colocar o... O disco virgem no... No gravador de CD... De DVD, né? E... É... Mandar gravar essa imagem ISO No DVD E depois assistir no... No DVD Player Agora... Seria interessante saber se essa imagem Tá funcionando, né? Pra isso... Eu vou usar... Só a título de tutorial aqui Um aplicativo que a gente nem... Nem vai mexer com ele Nem vai trabalhar com ele É o UltraISO Ele vai montar pra mim Essa imagem Como se ela tivesse dentro... É... Como se ela tivesse num CD Né? Ou num DVD Dentro de um Drive Tá? Ele criou pra mim aqui Se você sai do meu computador Ele criou pra mim aqui Um... 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 Um dispositivo que na verdade não existe Não existe no dispositivo H Né? Na verdade esse dispositivo não existe Como se eu tivesse um... 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 Um CD de vídeo Né? DVD de vídeo No Drive de... De disco Tá? Aqui eu posso... Abrir aqui um... Um reprodutor de vídeo Como fosse o... Como o Media Player Classic mesmo, né? E arrastar esse dispositivo Né? Virtual Pra cá E ver... O resultado Do nosso projeto Tá aí Então a gente tem aqui o menuzinho Né? Com os três vídeos Você pode dar play All, né? A vírgula Ele vai reproduzir todos A vírgula pode ser uma pausa Pode passar Né? Pode passar pro próximo Pro próximo Se você der stop E der play de novo Ele vai voltar aqui Pro menuzinho Né? E você pode selecionar Qual você quer Primeiro, segundo ou terceiro vídeo Tá? Então é isso Tá aí É... Claro que existem outras maneiras De você fazer É... É... Esse processo, né? Mas a maneira que eu acho Muito simples É... É... Atende as minhas necessidades E eu acho que vai atender A sua necessidade também Tá bom? Agradeço por ter assistido esse tutorial Críticas construtivas E comentários positivos Serão muito bem vindos Tá? E... Até um próximo vídeo tutorial Tchau